Nesse vídeo eu quero trazer para você um comparativo das principais sticks do momento Faro TV Stick, Realme TV Stick 4K e Mi TV Stick E por incrível que pareça, nem sempre a mais cara é a melhor E nesse vídeo você vai entender o porquê Então, bora lá! Esse vídeo não é para trazer todos os detalhes sobre cada uma dessas sticks Mas sim, você saber as principais diferenças entre elas E eu quero aqui começar falando sobre o layout, data inicial do aparelho Nós temos uma diferença bem grande entre elas A Realme TV Stick é a que traz mais informações Ela traz para a gente recomendação Não somente dos aplicativos que nós temos instalados Mas de outros também que estão em alta Diferente do que acontece com a Mi TV Stick Que embora ela traga também recomendações É apenas dos aplicativos que estão instalados em nossa stick E a Faro TV Stick é a que traz menos informações para a gente Como você consegue perceber, os aplicativos ficam pequenos aqueles que estão instalados Sim, temos algumas recomendações na parte inicial Mas ela é bem pequena E o que me deixa curioso são os aplicativos que a Amazon coloca em grande destaque Para a gente poder baixar E na minha opinião deveria ser ao contrário E caso você não saiba como ocorre essa conexão Eu estou aqui com os modelinhos de cada stick Esse daqui é o Fire TV Esse é o Realme TV E esse daqui é o Mi TV Você percebe que eles são bem semelhantes E tem um pouquinho de diferença de tamanho entre eles Mas não é nada demais E junto com eles também vem o seu cabo E a extensão, caso você queira conectar E também aqui o cabo de conexão Você vai pegar esse cabo Vai conectar aqui na parte lateral E vai colocar esse outro lado no plugin Que vem dentro da caixa E alguns vão perguntar Elizeu, será que eu não posso colocar direto na televisão? Olha só, eu não vou falar para você que você deve fazer isso Porque de acordo com a marca é para você utilizar o plugin Eu particularmente utilizo na minha casa direto na televisão Mas isso pode mudar de modelo para modelo Porque a sua TV talvez não traga a energia necessária Para que alguma dessas sticks realmente funcione Então teste, se der certo, maravilha Se não der, saiba que vai ter que sim utilizar o plugin E nesse comparativo, na diferença de qualidade de imagem A Realme TV acaba ganhando Porque nós temos aqui uma resolução 4K Enquanto os outros dois modelos é uma resolução Full HD Então se sua televisão for um modelo realmente mais antigo Provavelmente ela vai ser uma Full HD Mas se ela for um pouco mais nova E você sabe que ela é 4K Eu te recomendaria sim Pegar entre os três a Realme TV 4K Só que qualidade de imagem não é tudo para levar em consideração Pois é, porque também temos as funcionalidades E os controles presentes nos modelos E olha só, eles parecem também muito semelhantes Só que a gente consegue perceber Que dos três, a Realme TV Stick 4K É o controle que traz mais atalhos Embora, como eu estou aqui com o Fire TV Stick Lite A versão um pouco mais antiga A nova versão que está disponível para compra Também traz mais botões O Fire TV traz como diferencial O Disney Plus e a Amazon Music No lugar do YouTube e o YouTube Music Então dos três, o controle que vai ter menos atalhos Vai ser realmente aqui o Mi TV Embora, na minha opinião O Fire TV, ele peca um pouquinho Porque esses botões que nós temos de Play e Pause De passar um pouco adiante Ou voltar um pouco Não é tão necessário assim Que a gente consegue já fazer Através desses botões Só que ele tem um diferencial para mim Que é a construção Nós temos uma qualidade muito boa desse controle Realmente, quando eu aperto aqui Eu vejo que é um controle de qualidade E ele já vem também, ó Com as pilhas já da Amazon Coisa que os outros dois modelos Você vai precisar comprar a pilha por fora A Realme TV Embora nesse comparativo aqui Com os modelos que eu estou em mãos Seja o controle que tenha mais atalho Ele acaba sendo um controle um pouco mais frágil É o que eu mais utilizo no meu dia a dia Só que eu posso te dizer Que não tem a mesma construção que os outros Em segundo lugar seria o Mi TV Que é muito semelhante Até a qualidade comparado do Fire TV Só que ele é um pouquinho mais molinho Eu sinto até um pouco mais gostoso Embora eu não ache que a construção Seja a melhor dos três E também a diferença das funcionalidades Presentes no sistema Como também dos controles Porque a Realme TV e a Mi TV Elas utilizam a Google Play Ou melhor, o sistema Android Com assistente de voz da Google Enquanto aqui o Fire TV Ele utiliza a Alexa E todas as funcionalidades presentes, né? Que nós temos no comando de voz Isso vai fazer muita diferença, Eliseu? Sim! Vai fazer porque como nós estamos com o sistema do Google Dentro da Realme TV e da Mi TV Nós temos também aqui presente a Play Store Coisa que na Fire TV não existe Não temos a Play Store presente Embora praticamente os principais aplicativos Presente no Mi TV e no Realme TV A gente vai encontrar na Fire TV Com o seu sistema operacional também Mas entre os três Eu prefiro mais a Fire TV Quando o assunto é funcionalidades Principalmente se você tiver uma Echo Dot em casa Porque você consegue configurar ela Junto com a Fire TV Para ligar Colocar uma série Colocar um filme Tudo com o seu comando de voz Sem precisar do uso do controle Além disso Ele é o único que traz um espelhamento de celular de verdade Porque a Realme TV e a QM TV Eles trazem pra gente a funcionalidade do Chromecast Ou seja, se você estiver dentro do YouTube No celular E quiser compartilhar pra televisão Que tem alguma dessas duas stick Você vai conseguir Mas para espelhar realmente o celular Nessas duas não é possível Coisa que aqui na Fire TV A gente já consegue E sobre o espaço As três tem a mesma quantidade de armazenamento São 8GB de armazenamento interno Só que a Realme TV Stick É a única que tem 2GB de RAM desse comparativo Porém mesmo que ela tenha mais RAM Não é a mais rápida Porque a Fire TV Tá tendo um desempenho melhor Que a Realme TV Stick Na minha opinião E também temos que falar sobre o preço Porque das três Por incrível que pareça A mais barata É a Realme TV Stick 4K E isso você adquirindo pela AliExpress Que você consegue encontrar ela por 200 a 220 reais E eu vou te falar que isso é verdade Porque já fizemos várias vezes Essas ofertas lá nos nossos grupos de ofertas Então se você não faz parte Dá uma olhadinha no link na descrição Pra você fazer parte dos nossos grupos A Fire TV no momento em que eu gravo esse vídeo Também está em bom preço Na casa dos 230 reais Mas isso vem sempre variando Possa ser que no momento em que você estiver vendo esse vídeo O preço possa ser outro Até 250, 260 Vale a pena Compensa Você está comprando realmente Um produto de qualidade Com um preço bom Acima disso Eu continuaria recomendando A Realme TV Stick 4K A Mi TV das três É a que eu menos recomendo No sentido de preço Se você consegue um preço Também conta Como a Realme TV Stick 4K Aí sim eu te diria Que compensa a compra ela Fora isso Não diria pra você pegar Mesmo que tenha Um controle com melhor acabamento Não significa necessariamente Que é melhor Porque esse modelo É o 4K E também tem que repetir Se a sua televisão For 4K A Realme TV Stick Vai ser a que mais vai compensar E por duas vezes Uma por conta da sua resolução ser 4K E por ser Dentre os três O modelo mais barato Pra você adquirir Bem eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou Deixa o seu like O seu like ajuda Que esse vídeo chegue A mais pessoas Que podem estar em dúvida Sobre essas três sticks Qual nós devemos adquirir Eu também fico muito feliz De ver a sua participação Aqui no canal Bem eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau tchau